Hoje, dia 20 de março, é comemorado o Dia Mundial da Agricultura, essa atividade tão importante para a economia brasileira e global. Em vídeo, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Tirso Meireles, faz para a gente um resgate histórico. Vamos conferir. Oi, pessoal. Dia 20 de março, Dia Mundial da Agricultura. Quero aqui cumprimentar todos os agricultores do nosso país e do mundo, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos de fazer uma pequena lembrança. Os nonambents que começaram a produzir efetivamente agricultura, foi deles que efetivamente, quando dominaram o plantio da agricultura, porque anteriormente eles consumiam aquilo que era natural, depois acabava toda aquela alimentação, eles iam para outro canto e assim por diante, eles iam mudando de espaço a espaço, em área em área. Quando eles dominaram a agricultura, eles conseguiram dominar todo um processo. Por isso que surgiram as comunidades, surgiram as cidades e os países, por causa desse motivo das pessoas terem conseguido conquistar a agricultura permanente. E hoje nós temos uma agricultura extremamente tecnológica, envolvendo a sustentabilidade, envolvendo os melhores conceitos possíveis de sustentabilidade. Parabéns, você, agricultor, pela agricultura que você faz, pela segurança alimentar que você traz para o nosso país e para o mundo, para que nós possamos manter as nossas atividades, manter o nosso meio ambiente e a nossa alimentação. Parabéns ao Dia Mundial da Agricultura, que você faz parte.